Bora pra mais um jogo aí que a galera mandou aqui pro canal, no qual a gente vai passar, vai mostrar algumas coisinhas pra vocês. O jogo é um jogo totalmente gratuito e se você tiver algum jogo também pra enviar, pode mandar no Instagram, no Telegram, onde você conseguir aí. Se o jogo for legal pra comunidade, pode ter certeza que eu vou trazer. Salve família, pra quem não me conhece, meu nome é Clem, prazer em te conhecer e te receber no nosso canal hoje pra falar de Knights Grimor. Tem muito nome, né? Já perceberam? Tem muito jogo com esse nome de Grimor aqui. Sei lá o significado disso aqui, mas tem bastante jogo com esse nomezinho aqui. Você tá pronto pra criar sua própria história heróica? Um botão aqui pra jogar agora e dizendo que o jogo é gratuito. Aqui atrás a gente já tem uma base do que seria o jogo, mas eu vou mostrar também um trailer e algumas coisinhas pra vocês. Descendo um pouquinho aqui no site, a gente tem algumas informações, inclusive uma informação bacana, ó. Brinque com o seu controlador de Xbox, o seu controle de Xbox, acredito que dá pra vincular ele no jogo. E você jogar com o controlinho ali no conforto. Aqui tem um textinho, mas só que a tradução deu uma trolladinha, então vou colocar ele pro nosso idioma que é adaptado, beleza? Cada companheiro tem suas próprias forças especiais pra você poder batalhar e tem diferentes inimigos. Você vai escolher o seu parceiro com cuidado e mergulhar nas aventuras sem fim ali dentro do jogo. Então você vai ter que fazer a escolha do seu caminho pra você ter a grandeza ali e alcançar recompensas nesse mundo de Grimoria. E dentro do jogo você vai poder explorar terras, vai poder obter tesouros, completar a história e missões também. Você vai poder combater ali diferentes tipos de inimigos dentro do jogo pra você, assim, mostrar a sua honra. E também você vai ganhar o seu lugar com uma tabela de classificação. Quão maior for a sua classificação, melhor serão as suas premiações dentro do jogo. O jogo, ele é muito recente, então muita coisa ainda está pra chegar. Vocês vão ver muito essa frase aqui que em breve ou está sendo desenvolvido. Esse Kamand Sum que fica aparecendo pra gente aqui, beleza? Descendo a gente tem mais um pouquinho da história do jogo. Key Nights Grimoria é um jogo MMO RPG gratuito, mas isso não é tudo. É uma odisseia infundida em pixel art com uma narrativa tão cativante que você gostaria que fosse uma história para dormir. As batalhas estratégicas, que lembram títulos antigos, garante sua busca para se tornar o governante supremo de Grimoria. E isso vai ser tanto emocionante quanto desafiador. Teremos também o Marketplace aqui, no qual a gente vai poder vender algumas cartas, cartões, personagens, algumas coisas dentro do jogo. E isso vai estar listado aqui na Immutable e na Hariber. Essa eu não conheço. A Immutable, pô, gigante. Se vocês quiserem, até eu trago os jogos dessa empresa que estão em estado na empresa, né, nessa rede, pra gente aqui. Porque só tem jogaço. Temos aqui o roteiro do projeto com algumas novidades. E uma novidade que eu acredito que vai agradar a todos é o lançamento aqui pra celular, pra mobile. Tanto Android quanto iOS, beleza? Então você vai conseguir jogar com o videogame. E vai conseguir jogar no seu celular e eu jogando aqui já no navegador, porque já dá pra testar e jogar o jogo. E caso você queira, aqui tem um white paper do projeto. E como eu falei, tudo muito novo. Então muita coisa está aqui como em breve. A equipe, a gente tem uma equipe pública. E descendo aqui, a gente tem alguns contatos do projeto. Lá no X, que agora tem que chamar assim, que mudou o nome, né, galera? Eles têm apenas 156 seguidores. Então é tudo muito recente, como eu falei pra vocês. Caso você queira jogar o jogo, já é possível. Aqui nessa tela ele pede pra eu passar pra direita na setinha. Deve ser isso aí. É isso mesmo, ó. Passando pra direita, que eu vou aceitar os termos. Provavelmente eu vou ter que criar uma conta. Ou se eu já tiver uma conta logo com a minha continha, bonitinho. Vamos ver se é isso mesmo. Mas eu não vou jogar agora. Eu vou mostrar um trailer pra vocês, pra exemplificar melhor o que eu quero falar pra vocês. E bom, aqui no trailer a gente já tem um jogo, cara, muito bonitinho. Sabe o que ele me lembra? O Pokémon, acho que é FireRed. Me corrija se eu tiver errado aqui nos comentários. Parece um pouquinho também com o Tibia, esses joguinhos assim. É muito bonitinho, mano. Eu joguei Final Fantasy Tatic no Playstation 1. Eu sou velho, meu parceiro. E esse gráfico aqui também me lembra um pouco disso. Aqui tem uma lojinha onde ele foi comprar um pouquinho de potes. Tem outras coisas ali também pra ele comprar. Depois ele fecha a lojinha, sai, vai explorar o mundo. Cara, muito bonitinho. Eu, não sei vocês, mas eu sou apaixonado nesse estilo de jogo. Lá em cima mostra, no canto superior esquerdo, mostra a vida dele em 50, a mana dele e outras coisinhas ali. Ali os itens, algumas opções que ele pode mexer. Cara, muito perfeitinho. Esse estilo de jogo, deixa aqui no comentário se te agrada ou não. E eu de verdade torço muito pra que esses joguinhos vão pra frente. Porque são jogos divertidos, que tem gameplay, que tem como também ter uma história por trás, onde envolve um pouco a pessoa que está jogando. Eu, de fato, gosto desse estilo de jogo. Eu queria saber se vocês também gostam. Porque existe muitos jogos nesse estilo aqui. Jogos já lançados. Alguns gratuitos, alguns que precisam investir. Mas se vocês quiserem, eu trago também um pouco mais desses jogos aqui pro canal. E na parte de batalha, como vocês podem observar, é uma batalha em turno. Um ataque, escolhe a magia, escolhe se vai defender, escolhe se vai fugir da batalha. Várias outras coisas também. Ali ele está utilizando o ataque pra tentar vencer o inimigo dele. E assim vai a batalha. Claro que também vai enfrentar monstros mais fortes, adversários mais fortes. E eu acredito que você também pode ganhar algumas coisas depois da batalha. Algumas recompensas ali. Mas não é sempre que vai dropar alguma coisa. Pelo que eu li mais ou menos lá no white paper, talvez pode ser que tenha um drop ali de um adversário. De um boss, de um mob, alguma coisa do tipo assim. E pronto, ali ele derrotou o adversário dele. Ganhou algumas coisinhas como gold e outras coisas também. E o intuito do jogo é você sair pelo mapa, o pano ficando mais forte. Conseguindo alcançar outros mobs, outras coisinhas. Então basicamente você vai ter que jogar. É um clássico MMO ou um RPG, né? Ou juntando os dois gêneros. No qual você vai ter que andar pelo mapa, duelar, batalhar, crescer, evoluir. E assim você vai jogando o jogo. Esse é um daqueles vídeos que eu não vou trazer a fundo sobre o projeto. É basicamente apresentando o projeto. Trazendo algo que existe pra vocês, beleza? Não é um vídeo mostrando um jogo e tudo mais. A economia por trás. Lendo white paper e nem nada. Mas caso você tenha interesse, eu vou deixar todos os links aqui. Pra você ter acesso ao jogo também. O jogo encontra-se já disponível pra gente estar jogando. E ao que tudo indica, ele é um jogo gratuito. Vai continuar sendo gratuito. E vai dar recompensas pra quem for jogar o jogo, seja em NFT, em token. Ou em outras coisas também que vocês podem trocar, vender, comercializar. Dentro do marketplace do game. E se você tá procurando uma exchanger global pra fazer suas negociações. Seja lá compra, venda. Vou deixar aqui abaixo o link da CoinEx. Que é uma plataforma bem completa. Que ela tem mais de 700 moedas listadas. E ela não te obriga a você fazer um KYC dentro da plataforma. Ela não vai pedir todos os seus dados. Então você não fica tão exposto aí a taxações e outras coisas que estão acontecendo no mercado. Bacana dela também é que você consegue utilizar ela tanto no seu computador quanto no seu celular. É bem simples, fácil, intuitivo. E ainda assim, se você tiver dificuldade. Tem toda uma área aqui pra te ensinar a mexer na plataforma. E te ensinar também como comprar, vender e negociar as suas criptomoedas. Outro ponto positivo é que eles fazem diversos e centenas e milhares de sorteios. Gratuitos aqui na plataforma do Twitter, no Telegram. Enfim, nas redes sociais do projeto, beleza? Como eventos aqui que tá tendo de aniversário da CoinEx. Com uma pool de 5 mil tokens sets. Pra você participar e tentar a sorte aí pra ganhar, beleza? É totalmente gratuito. Vários eventos também explicando um pouco sobre o Web3. Conversando, resenhando sobre esse cenário blockchain. Num todo, alguns eventos também onde vocês ganham prêmios físicos. Como camisa, bolsa, garrafa e outras coisas também, beleza? Então todos os links necessários vão estar aqui na descrição pra você participar. E se você for de São Paulo, tem uma parte aqui que tá rolando exclusivo pra quem mora aí, beleza? Que você pode ganhar até 15 mil reais ali numa pool. Participando, só tirando uma fotinha caso você encontre um outdoor desse aqui por aí. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus que é a base de tudo. A gente se encontra em um próximo vídeo. Valeu, falou e fui!